Fui um louco em te amar Fui um louco em te querer Tu mataste o meu amor Tu mataste o meu viver Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Agora fico vagando Dias e noites Agora fico sofrendo Por te fingida Agora não tem remédio Só resta morrer Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Já sofri por seu amor Tu não soube compreender Vou deixar que para sempre Nunca mais irei te ver Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Agora fico vagando Fui um louco em te querer 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 Obrigado.